Ela me deixou Miau, miau Perdi o ferro, a geladeira e você Miau, miau Tô na sofrência, tá doendo no bolso Tá doendo no peito, nunca mais um gato eu vou fazer Miau, miau Perdi o ferro, a geladeira e você Miau, miau Tô na sofrência, tá doendo no bolso Tá doendo no peito, nunca mais um gato eu vou fazer